Aqui, aí você finge que vai seco, só fica com a 12 na mão esperando ele editar Isso vai intimidar ele, como é que ele vai editar sabendo que você tá com a 12 na mão E se ele editar você vai dar um tiro nele E sim, é dano, é causando dor que você vai intimidar ele Atirou, pá, resetou, aí ele só vai ver build sua, ele não tem que ter visão sua Nem o pixel seu, ele já não tava fazendo o que ele tava fazendo antes Antes ele abusava de fazer side jump, já os retakes, já parou de fazer retake Parou de fazer triple edit subindo, editou Low pick, já sabia o que ia fazer Aí já tá intimidado Aqui ele já tá intimidado Aqui ele já tá intimidado, já não tá fazendo o que ele tava fazendo antes, tá vendo? Já tá nervoso Cadê o cara que editava o Doritos e depois botava a parede, tá vendo? E bom rapaziada, passando o início do vídeo aqui pra avisar vocês que sim rapaziada Voltei com as aulas, tá? Dark Academy logo logo eu vou estar anunciando pra vocês aí No meu servidor do Discord, tá? Então fica atento lá, tá? Assim que sair o meu curso eu vou estar mostrando pra vocês lá pra vocês estarem atentos nas aulas E pra você evoluir, você que tá tendo dificuldade de evoluir Leva um ano, dois anos, mano Em 40 dias você já vai ter bastante resultado, tá bom? Dark Academy tá de volta aí pra você estar amassando, beleza? Bom vídeo pra vocês Como entrar na mente do adversário No meio da fight, entendeu? Você deixar ele com medo De fightar com você Temos duas situações aqui A primeira é aquela que você consegue recivar ele Você causou dano primeiro nele Nessa situação Quando você conseguir causar dano nele Ele já vai estar um pouco intimidado Porque afinal de contas ele tá com pouca vida E tem a segunda situação A qual você levou dano E você fez box pra se proteger E você vai ter que intimidar ele também assim Como é que você vai conseguir intimidar ele Nessa duas situação Tanto quando você estiver na vantagem Ou quando você estiver na desvantagem E como que eu faço pra entrar na mente dele Mesmo nessa duas situação De você ter agressivado ele Tirando vantagem dele Já que você deu um preferido e demitir nele Ou deu um tiro de 12 Ele tá indo buildando Ou quando você estiver na merda O que que acontece Pra você intimidar o adversário Você primeiro tem que mostrar pra ele Que você tem confiança na fight Como é que eu vou mostrar pro meu adversário Simples Prevendo tudo que ele vai fazer Prevendo tudo que ele vai fazer Vamos lá Eu causei dano no adversário Não vai de boca aberta Não vai Não atira Não vai de boca aberta Vou picaretar Aí tenta botar a escada nas costas Não Você vai fightar com o seu adversário Mas sem entregar um pixel sequer pra ele Então pra você deixar ele intimidado Você tem que Só o que ele vai enxergar de você É bala vindo E não vai ter mais visão sua E como é que ele não vai ter visão sua É através das construções Então você vai fightar com ele Fazendo uma base Tá ligado Aqui Aí você finge que vai seco Só fica com a luz na mão Esperando ele editar Isso vai intimidar ele Como é que ele vai editar Sabendo que você tá com a luz na mão E se ele editar Você vai dar um tiro nele Entendeu? Isso vai intimidar seu adversário muito Porque ele vai Na cabeça dele Ele vai tipo Nossa como que ele Como que ele já sabe Que eu vou fazer isso Nossa como que ele já sabe Que eu vou me movimentar É tipo Espera ele editar Ah edita isso Você provocar seu adversário E como é que você vai provocar seu adversário É do jeito que você vai se movimentar Pra agressivar ele Tá? E uma delas é essa que eu fiz Ele fez a boa Que ele vai se proteger Mas ao invés de eu ir de boca aberta Como qualquer outro jogador Ficar picaretando aqui Tá ligado? Ficar tipo É Mano Isso aqui Fazendo essa jogada clichê Editando na cara Assim Não mano Não Pode colocar a parede Você vai ter que fazer a base primeiro Faz uma base Antes de você agressivar Ele não tem que ver nada seu A única coisa que ele vai ter visão sua É só do seu tiro E só as builds Ele não tem que ter informação sua O mesmo serve Pode sair da box Seu jovem O mesmo serve Ele tá lá Aí você causa o prefire damage Antes mesmo de ele te virar Ele só tem que ver seus recursos Ele só vai ter que ver seus recursos E você vai ter que caçar primeiro Tem primeira informação dele Aonde você vai agressivar ele Pra depois eliminá-lo E nessa brincadeira Ele não tendo visão sua Ele vai ficar com medo Ah, edita aí Edita aí Entendeu? Aí tira Entendeu? Então você vai intimidar Seu adversário é assim É assim que você vai intimidar Entrar na mente do seu adversário Você provocando ele Pra ele tomar a atitude Daquilo que ele sabe Que ele tem que fazer Só que você tá tão confiante Tão confiante Que ele vai ficar nervoso Tipo Ah, você vem aqui Aí você fica assim Vai provoca Tipo, provocando ele Tem um vídeo do Clix Que ele tira o x do cu King Ele ficou com medo do King Mesmo que ele Por mais que ele morreu Com o King ainda Mas o King Não, por mais que o Clix Matou o King no x do Só que o Clix ficou intimidado Porque ele falou Mano, como é que esse cara Não tem medo Tipo Ele na vantagem Assim, mas ele com a 12 na mão Tipo assim Agora ele tá aqui Ele com a 12 na mão ainda Ele só esperando ele editar Tipo, você Só com a 12 esperando Provocando o adversário Vai ter fight Se você mostrar isso Mesmo que o seu adversário Vença na fight Mas ele vai pensar Cara, mas aquele cara ali Ele não foi o cocau não Ele deu tipo Ele mostrou confiança Ele me deixou intimidado Vai passar isso na mente Do adversário Mesmo que ele Pode ter vencido na fight Mas ele viu que você Não era qualquer player Você tava disposto A tá pronto pra poder Qualquer atitude que ele vai tomar Que você tava pronto Pra poder eliminar ele E sim É dano É causando dano Que você vai intimidar ele Atirou Parizetou Aí ele só vai ver build sua Ele não tem que ter visão sua Nem o pixel seu Nem o pixel Nem o pixel E como eu faço Pra não dar pixel É só você construir Justamente na direção dele Então pra entrar na mente Do adversário Primeiro ponto Não 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 dá brecha Não dá pixel Pra intimidá-lo Provoque Falando pra ele fazer Pra ele fazer O que ele quer fazer Sendo que você já tá pronto pra isso Ah edita aqui Só edita Só edita Dá um fake aqui Ele vai quebrar Ou espera Dá um fake de picaretado Ele vai editar Edita Edita Entendeu Briga Briga pro pixel Tipo Aqui ó Doritos Roubou aqui Você fica só no Doritos Esperando ele vir Aí reseta Aí edita aqui Entendeu Aí edita aí Edita aí Aí ele edita Roubou Entendeu Fez preface do lado É você ter confiança Do seu fight Ter consciência Daquilo que você tá fazendo E demonstrar confiança Pra ele Sente medo Porque vamos lá Vamos simular um cara Que não tem Não sabe intimidar o adversário É igual ele que eu mostrei Só fica Vai segura aí Segura o piso O cara que só fica dedando Você acha que vai intimidar alguém? Ele carrega na cara dele Você acha que vai intimidar? Ele vai atirar Pode atirar Pode atirar O cara que faz isso O cara que fica assim ó Segura a parede aqui Pode segurar a parede aqui Isso O cara que fica assim Você acha que vai intimidar alguém? O cara que fica assim ó Você acha que vai intimidar um adversário? Quem vai se intimidar com isso aqui? Isso não demonstra nenhuma Aqui você tá entregando Mesmo que você mata Uma hora ou outra Se você Você Pode ser o cara mais iniciante que for Se você todo dia Se você jogar Fortnite E você deparar com o play Que você joga dessa forma aqui Uma hora ou outra Você já vai saber Uma lista dele E vai conseguir matar ele Até um abestado né Que vai ser mais Minimamente mais inteligente que você Editar uma janela Editar uma janela E um cone agora Até você Ser capaz de levar uma play dessa Pode matar Até você ser capaz de levar uma play dessa E depois cair a ficha Ah nossa Como é que ele não Como é que ele não ficou com medo Mesmo E as vezes acontece isso Se o seu adversário tá com de vida Na merda Tá ligado E pra você aprender É só Só morrendo E tem gente que ainda não aprende com isso Aí volta a jogar do mesmo jeito Aí vai Aí vai lá Fica vim pecaretando Não sei o que assim ó Que isso mano Que isso Que isso Como é que vai se intimidar O adversário desse Caraca Que carazé Só mais um Entendeu Não vai tá em choque O que vai deixar seu adversário em choque É quando você mostrar Que você sabe o que você tá fazendo E você provocar ele Vai Edita aí Vai Vem Pode editar Vai irmão Edita 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 Tirou Entendeu Agora ele que tem que me impressionar Como é que eu vou intimidar ainda Tem como ainda intimidar meu adversário Mesmo que eu tô na desvantagem Tem E aí que tem como se até inverter o jogo Como que você vai fazer isso Como que você vai fazer isso Pegando ele desprevenido Como assim pegando desprevenido Ah ele tá aqui em cima Ó Ó Eu fiz o Piss Control Eu posso fazer isso Entendeu Ah eu posso Tipo você mostrar pra ele Que você tá vivo ainda Não é porque ele te deu dano Que você tá frito Ah edita aqui Aí você Pode editar aí Vai Pode quebrar aí Vai picareta Ó Tchau Piss Control Posso fazer o Piss Control Tipo você mostrar Que ele tá entregando um brecha Você mostrar que você não tá com medo Mesmo que você tá com pouca vida Você tá zero Tá dando dano Por mais que você pode morrer Mais sua cabeça tá vazia Então você só vai Só ser calculista Você só vai ver Uma brecha Que ele vai entregar Pra você ser oportunista Uma brechinha só Uma brechinha já vai ser o suficiente E qual vai ser essa brecha É exatamente igual o jogo Ele falou Monstro aqui Vi picareta no seco Vi picareta no em cima Assim no aberto Ele vai dar uma brecha Sua adversária sempre vai dar uma brecha E aí que você vai pegar ele de surpresa E eu já falei várias e várias vezes Pra você conseguir ver teu jogo Você tem que pegar seu adversário Desprevenido Uma hora ou outra Ele vai estar desprevenido Então quando ele tá picareta no seco É Ele tá dando uma brecha Quando ele tá carregando a dor da nossa frente Ele tá dando uma brecha Ele tá descarregando a R Nessa parede Segura a build Uma hora ele vai descarregando Olha o que vai acontecer Pode dedar aqui a parede Pode dedar Continua, continua Aí ele vai carregar Olha a outra brecha aqui Que ninguém presta atenção Tem muita gente que morre assim mano O cara dedando E morre com o cara dedando Você não quer só segurar mano Porque você quer inventar a arte de editar Tipo enquanto ele spawma Eu vou editar A bala dele vai atravessar a janela Vai me acertar dando Ou seja Se eu ficar dando ainda mais brecha Aí que ele vai ter mais confiança De eliminar eu Então por isso que Pra você intimidar o adversário Você já não Ah cometi o erro de ele ter me dado Prefire damage Agora eu não vou repetir de novo Então como é que eu vou fazer Pra eu não repetir de novo É só eu não dar pixel de novo Aí você só vai evitando Como é que você vai editar ainda no cara O cara te spamando de AR Você vai editar na cara mano Você vai editar Por mais que você ainda pode acertar um tiro Mesmo assim Uma balinha que acertou em você Vai mostrar que você tá no white Ele ainda vai ter confiança De continuar te agressivando Então você tem que Prestar muita atenção nisso Por que você vai editar a janela Sabendo que o cara tá spawmando Querendo andar reto Por que você sabe Que o cara colocou a escada nas costas Por que você quer segurar a parede Não vai ter que Não tem como Ele vai entrar na box mano Se o cara Nenhum cara vai colocar a escada nas costas Sem a intuição de não entrar na box Ele quer entrar Ele vai entrar na box Ele vai entrar na box Ele botou a escada nas costas Opa Já fica a cara de ser dividido aqui ó Ah pode entrar Vai Aí você tenta a sorte Pode entrar Foi fora e resetou Mano tem tudo tem solução Tudo tem Aí quero ver Ele não ficar intimidado Você acertou o prefáre Ele treina na sua box E tá aqui ainda Com o controle da situação ainda Aí como ele não vai ficar intimidado Entendeu Pra você ver Que tem como você Intimidar o seu adversário Deixar ele nervoso Entrar na mente dele Quando ele tá Quando você tá tirando vantagem né É muito mais fácil Você tirar a vontade Dessa situação Quando ele tá na vontade Ou quando Você também tá Na desvantagem Ainda você consegue Entrar na mente do seu adversário Você demonstrando pra ele Que você tem confiança Daquilo que você tá fazendo Pré-build também É muito importante Você vai agressivar aqui ó E ele vai querer editar Pulo Você deixa pré-editado aqui ó Ele vai cair Quando o seu adversário Cair pelo menos Em um pré-build Pré-edit seu Né Pré-edit também Ele já vai se assustar Poxa O cara sabe jogar Nem que você ainda Não acabe acertando O tiro nele Mas se você ficar Precisando de pré-edit Assim ó Ele vai ficar assustado Ele tá aqui ó Vai ser Vai edita aí Ah não editou Aí você vem pra cá ó Vai edita aí Isso vai deixar intimidado Não tem como Aí você roubou aqui Aí edita aí Aí você deixa as builds Já prontas assim ó Você criou um cenário de fight E deixando tudo pronto Assim ó Ele vai ficar Caramba mano Ele já tá aí Ó Olha como ele foi esperto Ele já editou o cone Ele Já Deixou editado Já colocou uma parede Ele já fez um dorito Só tava me aguardando editar mano Nossa Esse cara sabe jogar Vai passar isso na cabeça dele Não importa o play que seja Mas vai passar essa intimidade dele Vai entrar na mente dele Vai edita aí Ó Tá vendo Ah ele botou nada na box Já tá com a escada assim Aí você edita Tá vendo Aí depois você editar na cara assim E levar um tiro Não Ah vou editar Mas eu vou resistar essa parede Ele vai editar na minha parede Olha como ele foi esperto Ele já sabia Que eu já tava com a 12 na mão Ele editou a escada E ele não deu brecha ainda Ele não deu pixel Aí eu fico na janela aqui ó Aí ele puxa Tô morto Tô morto Tô morto Isso vai passar na mente do seu adversário Entendeu Então Resumindo Só não dar pixel For agressivar com consciência Pra mostrar pro seu adversário Que você sabe Você tem controle da situação Você sabe o que você tá fazendo E sempre evitando o máximo de brecha possível Que ele vai começar a perceber Que você não é qualquer player Provocando ele também Assim vai intimidar muito seu adversário Nunca tipo Deixando Build Rushando aberto assim ó Sem base nenhuma Sem Sem recurso Sem nada Olha ele aqui ó Se ele quiser É só tacar a escada Tá com a escada aí Se eu vou no aberto assim Ele mesmo Eu tô pedindo pra levar pixel control Então Não comete mais esses erros Rapaziada Bom família Vou ficando por aqui Tá pro vídeo não ficar muito longo Tá Vou subir ainda a parte 2 amanhã Tá Então fica atento no canal aí Pra me tá lançando pra vocês aí Que tá muito interessante Tá Na parte 2 Eu vou tá mostrando na prática aí Contra os meus adversários né Pra poder tá intimidando eles Tá bom Eu fiz dois testes né Eu jogando normal Como um noobzinho Pra eles me intimidar E depois eu vertei o jogo Eu acabei intimidando eles E eles mudou Foi bizarro mano Eles começou a mudar A play deles totalmente né Mostrando que tava nervoso E tá muito da hora Muito interessante Beleza Espero que vocês curtem o vídeo Tem esse vídeo aqui Tá muito interessante Que eu subi ontem Mostrando 3 fatos aí Muito importantes no Fortnite Pra tá adicionando a mecânica de vocês Esse conhecimento aí Pra você tá dominando aí Durante as partidas E é isso aí Tá muito interessante esse vídeo Eu recomendo que você assiste Valeu Boa noite pra vocês Tamo junto E é nóis